Olá, eu sou a Amanda Chavegatti, professora de artes, fotógrafa e publicitária. Esse é o vídeo de contrapartida do PROAC, que é o Programa de Ação Cultural do Governo do Estado de São Paulo. Esse é o vídeo, a história da fotografia no Brasil e seu desenvolvimento enquanto arte. Bom, a fotografia surge no Brasil em 1833, quando o Hércules Flores fez vários experimentos fotográficos e daí surge a sua primeira fotografia, feita através de uma câmara escura, utilizando uma chapa de vidro e um papel sensível. E aí ele batizou esse novo invento de Photograph. Em 1840, o abade Luiz Conte desembarca pelo Brasil, trazendo o primeiro dagui-reótipo e fez uma demonstração de um novo invento para Dom Pedro II. Dom Pedro logo depois comprou o seu primeiro dagui-reótipo vindo de Paris. E aqui nas imagens estão uma imagem feita do Paço Imperial, feita em 1840, e uma imagem do que seria um dagui-reótipo. E aí Dom Pedro II começa a fotografar, fazer coleções e investir nesse novo tipo de arte que estava surgindo. Assim, ele se torna o primeiro fotógrafo amador do Brasil e também o primeiro monarca a ter um fotógrafo oficial. E a partir disso, o Brasil se torna um país tradicional na fotografia. E aí mais tarde, com a chegada de novos imigrantes ao país, também chegaram novas tecnologias para a fotografia. E aí começam a surgir os primeiros estúdios fotográficos em várias capitais, como São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e Recife. E aí o alemão Alberto Herschel foi um dos pioneiros na construção desses estúdios fotográficos aqui no Brasil. E ele também era um empresário da fotografia. E ainda no século XIX, militão Augusto de Azevedo fotografou algumas transformações urbanas que ocorriam em São Paulo. E aí vemos nessas imagens a construção da Estrada de Ferro de Santos e uma imagem de Santos. Todas feitas pelo militão Augusto de Azevedo. E aí, no século XX, ocorre mais uma transformação na fotografia. Ela começa a parecer mais artística do que documental. E começam a surgir os primeiros fotoclubes, que foram muito importantes para essa nova visão da fotografia. Foi tão importante que deu um novo rumo para a fotografia nacional. E aí, nas décadas de 40 e 50, começam a surgir o fotojornalismo com as revistas de grande circulação da época, como a revista Manchete, a revista Última Hora e a revista O Cruzeiro. E um pouquinho mais para frente, na década de 70, surgem as primeiras galerias para exposição de fotografias, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro. E isso impulsiona o mercado de fotografia nas artes do país. Também nessa época, começam a surgir as primeiras escolas de fotografia. As duas principais são a escola em foco e a escola imagem e ação. Na década seguinte, na década de 80, a fotografia é impulsionada por várias exposições. E a fotografia nacional começa a ganhar um destaque também no mercado internacional. Fotografia e arte. Então, como vimos o surgimento da fotografia em 1826, muitos artistas começaram a questionar o valor artístico de uma fotografia, já que para eles a foto era feita pela máquina e não pela pessoa que estava por trás dela. Com esse novo invento, também era possível ter uma representação mais fiel da realidade. Isso causou muitas discussões na época, conturbando o mundo das artes na Europa. E aí, muitos acreditavam que a fotografia iria, sim, substituir os desenhos e a pintura. E aí, segundo o filósofo Walter Benjamin, já se haviam gasto vãos sutilezas em decidir se a fotografia era ou não arte. Mas, preliminarmente, ainda não se haviam perguntado se essa descoberta não transformaria a natureza geral da arte. E foi isso o que aconteceu. Ela não só transformou a pintura em cima, mas sim o modo de visão de arte. E aí, fato é que a fotografia realmente mudou o mundo artístico. Por um lado, fez-se mudar a forma como o desenhista iria retratar a realidade. Por outro lado, fez com que pintores encontrassem uma maneira de interpretar a realidade de uma forma a qual as câmeras não pudessem captar. Então, eles pensavam, já que ela pode captar a realidade realmente, como ela é, então eu posso me desprender dessa realidade e fazer uma nova realidade através da minha pintura. E aí, dessa forma de enxergar o mundo, surgem os movimentos cubista e extensionista, que demonstram as realidades totalmente distorcidas em imagens que fogem do padrão realista de uma fotografia. E hoje em dia, esse pensamento já foi superado e temos grandes artistas que utilizam da fotografia como uma ferramenta de arte. E atualmente, ela pode se encaixar na arte contemporânea, onde podemos obter o registro de valores do cotidiano, comportamento e tecnologia. Tudo isso através do olhar de um fotógrafo que pode ou não manipular a realidade à sua volta. Aqui se encontram as fontes de pesquisa da qual eu utilizei e as imagens utilizadas nos slides. Obrigada! Tchau! Obrigado.